Mestre José Reis, apresenta Kati Punhos de Shaolin Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês o Kati Punhos de Shaolin Ele faz parte da faixa amarela do Kung Fu Estilo Livre Esse Kati contém movimentos elegantes, ágeis e fáceis de assimilar Suas técnicas foram oriundas do templo Shaolin De onde originou o seu nome? Bom, sem mais delongas, vamos ao tutorial Kati Punhos de Shaolin Coloca as mãos em posição de sentido Faz a saudação tradicional do Kung Fu Estilo Livre Diz em voz exalta o nome do Kati Punhos de Shaolin Eleva sua mão esquerda espalmada até a altura do rosto Sai a perna esquerda para o lado esquerdo Ao mesmo tempo em que traz seu braço esquerdo Fazendo a defesa para fora Faz um giro agora pela parte frontal do seu rosto Fazendo um giro com os braços Levanta a perna direita e dá uma marretada com o punho Sai a perna esquerda assumindo a posição arco e flecha Faz defesa com o antebraço esquerdo E desfere soco vertical de direita Desfere e chute o sola do pé com a perna direita Ao mesmo tempo que faz soco vertical de esquerda Volta a perna assumindo a base arco e flecha E desfere soco vertical de direita Gira para o lado direito assumindo a posição arco e flecha Fazendo defesa para fora com o antebraço direito Desfere soco vertical de esquerda Chute o sola do pé e desfere soco vertical de direita Assuma a posição arco e flecha e desfere soco vertical de esquerda Faz um giro com os braços ao mesmo tempo que traz sua perna direita para sua perna esquerda E dá uma marretada com o punho na sua palma da mão esquerda Sai a perna esquerda para o lado assumindo a posição arco e flecha E desfere quatro socos horizontais na altura do tórax Puxa a perna assumindo a base da garça Ao mesmo tempo em que desfere soco circular de direita Cai a perna esquerda à frente ao mesmo tempo que dá um passo à frente com a perna direita Passa a perna esquerda por trás tipo rasteira Assuma a posição cavaleiro Faz defesa alta com a palma da mão esquerda E desfere soco horizontal de direita Faz o giro cruzando as pernas ao mesmo tempo que faz defesa cruzada com ambos os antebraços Desfaz o giro assumindo agora a posição cavaleiro E desferindo soco vertical de esquerda Junta os pés fazendo a defesa simultânea na cabeça Avança a perna direita assumindo a posição arco e flecha E desfere soco horizontal duplo à frente Faz um giro para o seu lado esquerdo assumindo a posição cavaleiro E desfere soco cutelada com o punho direito Gira o pulso abrindo a mão em forma de garra de arco Puxa com força e desfere ataque frontal com a faca da mão Avança a perna esquerda à frente E desfere cotovelada frontal de direita Faz defesa para baixo com a palma da mão direita Avança a perna direita fazendo defesa de cima para baixo com a palma da mão esquerda E desfere soco vertical de direita Puxa a perna direita fazendo giros com ambos os braços Pula continuando o giro dos braços e assumindo a base arco e flecha de esquerda Faz defesa alta com antebraço esquerdo E soco horizontal de direita na altura do tórax Abaixa apoiando as mãos no solo e fazendo rolamento frontal Levanta assumindo a posição arco e flecha Faz defesa alta com a palma da mão esquerda E desfere soco horizontal de direita Traz o pé esquerdo até o direito Juntando-os E finaliza fazendo a saudação tradicional do Kung Fu estirulim Chum공 Vernon do grupo Al Garcia 12-对みたい na глубinha domestica Talens Queiro To deswegen Vor Direita Ele Peiro Optima Tire Tire Toler I Ter Música 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 Música